Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Viviane E seja bem-vindo a mais um dia incrível e congelante da minha vida Eita, misericórdia, Marco O nosso aloj aqui é diretamente da Alemanha e diretamente da Áustria Ah, tô cansado, velho Aqui em Zooks Pits Gente, acabamos de parar aqui nessa conveniência pra comprar algumas coisas Cara, aqui tá tão frio A paisagem estaria um pouquinho mais bonita Se o senhor Samuel tivesse saído um pouco mais tarde do hotel Na conversa Mas a gente achou que era duas horas que levava até lá Porque a gente assistia um vídeo e falava, é duas horas de carro Só que não, gente, é uma hora só E lá atrás, ó, já começa o ponto mais alto da Alemanha Não sei se chamam de Alps franceses Mas olha só Olha isso, gente Isso aqui é neve Olha Meu Deus do céu E claro, né, que lá em Zooks Pits vai ter muito mais neve Agora a gente vai comprar aqui alguma coisinha aqui na conveniência Porque eu tô com fome e quero merendar Pão com mortadela Olha, gente, que legal essa máquina aqui, ó Você consegue escolher o seu café e você paga aqui mesmo com dinheiro Normalmente no Brasil tem, mas só aceita cartão Pegamos o nosso cafezinho aqui Agora vamos tomar ali no carro Partiu Zooks Pits Se você tá se perguntando se vale a pena alugar um carro para ir pra Zooks Pits Já que sai um trem de Munique Eu vou te mostrar uma coisa que vai responder isso Olha a vista que você vai ter durante todo o trajeto Faz o que? 20 minutos? 10 minutos que saímos de Munique? Uns 10, 15, né, minutos que saímos de Munique E olha só que paisagem linda Que você vai apreciando até chegar em Zooks Pits Eu acho que vale muito a pena Fora que você vai entrar em algumas autobans aqui Sem limite de velocidade Você pode dar uma aceleradinha, né? Que nem o Samuel tá fazendo aqui Menos 4 graus Estamos aqui, ó Partinho de Zooks Pits, na cidade de Germich A gente já veio dar uma olhadinha em algumas lojas de esporte Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho como é a cidade Tem neve por todo canto É a neve que vocês queriam, então toma a neve Obrigado Gente, dói até pra isso apirar Aqui é frio de verdade Isso que aqui nem tá, né, o pior de todos Porque a gente vai subir lá pra cima Tô achando que a gente tá andando aqui que nem bobo E já até passou da loja de esporte Meu Deus, que frio Olha isso, gente Olha Eita, nóis Sabudo Ó, já compramos aqui o que a gente precisava comprar Estamos indo agora rumo a Zooks Pits E o Samuel comprou a jaqueta pra ele Toda laranja Cadê essa jaqueta? Tá no... Tá no porta-mala Gente, olha que vista linda Que lugar bonito Nossa, essa cidade de Garmisch é grande Ó, a gente tá rodando por aqui Já faz um bom tempo E é tão bonitinha Eu acho que se a gente voltar aqui uma próxima vez A gente tem que ficar hospedado aqui Porque, Monique, é legal você conhecer uma vez Ver o que tem pra fazer Mas acho que ficar voltando Não tem tanta coisa interessante É verdade E aqui é tão fofinho, tão bonitinho Fora que você tá muito perto E a gente notou que tem umas pessoas que estão saindo Andando assim pela rua E indo pra Lau Sem ser rumo a Zooks Pits Acho que por aqui elas conseguem também esquiar Em algum lugar que elas devem saber os pontos certos É sim Eita, a gente tá subindo aqui, ó O ouvido já vai tampando Tem um cara aqui na nossa frente Que ele tá muito lerdo Muito lerdo Ó, e a gente, como a gente tá subindo num dia ensolarado Que é um dos melhores dias pra você subir aqui em Zooks Pits Porque quando tá o tempo fechado E tipo, nevando Fora que você não consegue ver nada Você não consegue ver a vista E muitas das vezes fica fechado o Zooks Pits Então é bom assim você ter mais de um dia Sugir até uns três Porque vai quê? Fica três dias, dois dias fechado E você acaba não conseguindo subir Porque eles realmente fecham lá em cima Estacionamos nosso carro ali E estamos indo comprar os nossos ingressos Nós já estamos todos trajados Eu, por precaução, deixei essa luva aqui também Mas essa daqui é a minha luva de neve E onde compra os ingressos, amor? Aqui é caso você queira subir de trem Ih, tem um cachorrinho ainda ali, ó Com a mãe dele E ali, ó É onde você compra os seus ingressos para subir Nossa, tem que ter cuidado Porque aqui tem muito gelo Você pode acabar escorregando Socorro! Oh, meu Deus! Olha lá Zooks Pits tá ali em cima Gente, que lindo E é alto, viu? Esse negócio Caramba! É o ponto mais alto da Alemanha Nossa, parece assim que você tá tipo numa cena de um filme Desenho, sabe? Que foi pintado Aqui, gente, tá tendo que usar Não pode ser máscara cirúrgica Tem que ser outra máscara Tem que ser N95 Depois você vai lá aqui pra mim, amor Samuel, tá ali, ó Comprando os nossos tickets E a gente embarca lá, ó Já vou trocar minha máscara Ok! Gente, vou mostrar aqui pra vocês os preços Ó, adulto 52 euros Ali, todos os preços Amor, mas a gente pode parar os dois? Esse que você comprou? Ticket completo Ok O ticket completo Porque você consegue ter duas paradas Se você não comprar completo Eu acho que só para em um lugar, né, amor? Agora, ó Vou passar aqui na cancela Eita! É assim Ele me empurrou Eu não sabia E a gente espera onde, amor? Vai subir Até essa filhinha aqui E vamos esperar a nossa vez Olha aqui, ó Deixa eu mostrar só pra vocês O look do Samuel Essa aqui foi a jaqueta Que ele comprou Aqui mesmo, na Alemanha Olha, amor, que legal Pra ficar mais seguro na parte da barriga Não entrar nenhum vento E essa calça ele comprou na Decathlon no Brasil E o nosso sapatinho é igual Também a gente comprou na Decathlon E eu, como vocês já viram É essa calça aqui, ó Que eu comprei aqui Comprei aqui mesmo Porque eu não tava achando uma da mesma cor E essa blusa Ela é da Decathlon também Aí por baixo eu tô com uma Como é que chama, amor? A camada 2 e a segunda pele Olha só É trollebus, amor Não é trollebus Ah, esqueci, não Bondinho Olha o bondinho chegando Opa Eita, amor Eu só consigo lembrar, gente Daqueles filmes que a gente assistiu Que esse negócio para Lá no meio E o pessoal começa a passar frio Lembra, amor? Desses filmes? E a dica é Tentar ficar aqui na frente Para você tentar pegar os cantos, ó Dá até para ir sentado, amor, se quiser A gente vai vir, ó Ficar bem aqui, ó Amor, já senta já Gente, fica muito cheio Muito cheio mesmo Eita, gente Já encheu E agora a gente vai subir Eu tô aqui sentadinha Quantos minutos, amor? A subida? 10 minutos, eu acho 10 minutos? Ah, é rapidinho Rapidinho? 10 minutos é muito tempo É verdade Eita, é muito tempo Eu vou ficar assim, suspenso Olha lá, gente Eita, misericórdia Eita, Giovana Meu Deus Meu Deus Dá muito medo Tá acelerando Vai devagar, Júlio Menino, que velocidade é essa, Júlio? Olha, a gente vai descer a esquina ali, ó Aham Com nossa esquibunda Lá de cima Até aqui, ó Eita, o ouvido já começou a tampar Ulisse Meu Deus Mas é lindo demais, né amor? É lindo demais, gente Eita, meu Deus Isso tem que ser seguro, hein? Nossa, ali ele passa por uma curva Meu Deus, eu fiquei com medo Ai, Samuel Que misericórdia, Samuel O que é isso? Gente, ele tá virando Não sei, tá vendo isso Meu Deus, tá virando Ai, que loucura Ai, meu Deus Ai Olha o outro Vindo lá em cima Pra vocês verem A distância e a altura Olha lá Tchau, tchau Tchau